Boa noite, Fred. Boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Nesse momento, nós estamos aqui bem em frente à casa que foi atingida nesta batida. Fica às margens da GO 070. Nesse momento, você vê aí o fluxo de veículos. De uns anos pra cá, cresceu bastante, porque Goianira, essa região entre Goianira e Goiânia, ganhou muitos empreendimentos imobiliários e a população de Goianira aumentou bastante. Então, hoje, o fluxo aqui na 070 é muito grande. Mas ontem era tarde de domingo, fim de tarde. A família estava toda aqui. Essa família mora aqui há quase 40 anos. Tá aqui o Alexandre, que é filho da vítima fatal. Essa família mora aqui há quase 40 anos. São pioneiros nessa região aqui. Até porque eu lembro, 20 anos atrás, né, Alexandre? Quase não tinha nem casa aqui. Era uma região de chacras. E aí, naquele fim de tarde, estava aqui, ó, nesse ponto aqui, o Alexandre saindo pra ir pra igreja. Estava esperando um amigo passar aqui e buscar ele. Estava aqui a mãe dele, bem próxima a essa bancada aqui, ó. A mãe dele, uma vizinha conversando aqui. E o pai dele, ele fazia, estava aqui, ó, tem até parafusos até agora aqui. Ele estava fazendo um trabalho manual aqui. A família faz trabalho em marcenaria. E ele estava fazendo um trabalho manual quando aconteceu esse acidente. Ao que tudo indica, envolvendo alta velocidade, embriaguez ao volante e irresponsabilidade. Um carro, um Monza, um carro antigo, mas que é potente de motor, tem velocidade, descia aqui a 070, sentido Goiânia, Goianira. Quando ele teria batido na traseira de um outro carro. O Juscelino Noleto vai mostrar pra vocês. Lá embaixo tem uma barreira eletrônica. Essa barreira eletrônica foi instalada aqui, até pra facilitar a travessia das pessoas, porque o fluxo de veículos na 070 está intenso. E aí essa barreira foi instalada, 60 km por hora. Uma barreira em rodovia normal, comum. Provavelmente, o Honda fez a redução. E o Monza, ao que tudo indica, e até pela perícia inicial que foi feita ali na rodovia, que mostra que não teve marca de frenagem, de freagem, o Monza provavelmente atingiu em cheio, a mais de 140 km por hora, a traseira do Honda Civic, do carro. O carro foi arrastado e o Monza bateu no guardrail, bateu ali no guardrail e veio com toda a velocidade, atravessando a pista e vindo aqui pro rumo da casa. Olha só a destruição gerada. Ele passou aqui, aqui ele pegou o pai do Alexandre, também a mãe do Alexandre. E aí ele foi parar, lá onde você vê aquela marca lá, ó. Um buraco que foi feito na parede da casa. Tudo muito triste. Agora, o pai dele acabou de ser enterrado, somente 50 anos. Qual que é a situação da sua mãe, no hospital nesse momento, e também da vizinha que estava aqui, Alexandre? A situação da minha mãe já é mais regulável, né? Por causa que ela só quebrou os braços, né? E a cravícula, e a cravícula. E a minha vizinha já foi um pouquinho mais grave devido à pancada que ela recebeu. Porque o carro não pegou ela em cheio, de frente, mas pegou ela de lado. Com o choque do carro, pegou ela de lado. Onde que foi ela foi jogada, lá onde que eu tinha mostrado. E a carretinha que estava aqui caiu por cima dela. Porque voou uns 3 metros de altura e ainda caiu por cima dela. E... Aí minha mãe, atirada no chão, que foi aqui onde estava no hidrômetro, ela parou com metade do corpo dentro do lote, a minha outra metade fora. E o meu pai, com toda a brutalidade, sendo arrastado até... E meu pai sendo arrastado até lá onde foi o acidente. Olha só a brutalidade do acidente. O ferro retorcido, isso aqui era muro, ó. Olha só, resto de entulho. E ele foi parar lá. Uma distância aqui de alguns metros, cerca de 10 metros. Seu pai foi parar embaixo do carro, né? Vocês na hora não conseguiram nem tentar levantar o carro. Na hora do desespero, né? Ele ainda gritou socorro por mim, né? Ele gritou socorro por mim. Eu gritei por ele, ele socorro, socorro bem baixinho, bem fraco. Foi aonde que eu desesperadamente, na hora do acidente que aconteceu, que eu sempre falei nas outras reportagens, agradeço muito a polícia. Acho que foi Deus que usou essas polícias militares que estavam, bem dizer, na cola. Estava perto aqui. A polícia rodoviária estava descendo a hora que aconteceu. E logo depois, ali, 10, 15 minutos, o corpo de bombeiros chegou. O corpo de bombeiros chegou o mais rápido possível. Porque eu pedi ele, eu cheguei e falei assim para os policiais, corre que meu pai está lá de baixo, então corre e pede para os bombeiros. Porque vocês pedindo aos bombeiros, é mais rápido chegar. E o... Não sei se era tenente, com a maior rapidez, ele já ligou para os bombeiros. O bombeiro, com 15 minutos, já estava aqui com toda a equipe deles para tentar resgatar o meu pai, para ver se conseguia tirar com ele em vida. Mas, infelizmente, por causa de um responsável, o irresponsável fez isso que aconteceu. É o ponto que eu queria falar com você. Você viu tudo. Eu vi tudo. Você estava aqui, estava saindo para ir para a igreja. Vi tudo. Sua família aqui, como sempre fez de ficar na porta de casa. Tantos vizinhos, todo mundo. A avó dele estava sentada numa cadeira ali. Ele ainda conseguiu, Fred, ajudar a avó. Quando ele viu esse carro vindo, eu imagino o desespero da cena. Você está com toda a sua família na porta da sua casa, quando um carro desgovernado vem em direção à sua família. Você não sabe se se salva, quem você... É fração de milésimos de segundos. No reflexo, você conseguiu pegar a sua avó. Eu peguei a minha avó e me joguei como se eu estivesse pulando numa piscina. Inclusive, aqui, ele acabou... Machucou o braço, tem a perna aqui também, mas é... Eu estou bem, graças a Deus. Mas está bem, graças a Deus, e a sua avó também não se machucou. Graças a Deus. Ela só mesmo trincou. Ela teve uma lesão no osso, mas foi por causa do meu peso. Se eu não tivesse feito isso com ela, se eu não tivesse feito isso com ela, ela estava debaixo do carro também. Porque a minha avó, ela não estava... Ela não ia ter força de correr rapidamente para sair da mira do carro. Agora, um ponto, e é a DICT, a delegacia que apura infrações e crimes de trânsito da Polícia Civil, ela está fazendo a investigação. Teve a perícia. E aí, pelo que você observou aqui, naquele momento, eu sei que o desespero era muito grande, sua mãe caída aqui, totalmente machucada, o seu pai perdendo a vida embaixo do carro, mas o motorista do Monza, qual que era a situação visual dele no momento em que ele foi retirado do carro? A polícia chegou, né? Não foi nós que... Não foi a população que retirou ele, porque a polícia, na hora que ela já estava aqui, na hora que aconteceu, só a polícia já estava no local. Então, assim, os próprios policiais que tiraram ele lá de dentro e já deram o que... Na hora que eu escutei, na hora do negócio, eles já tiraram e já deram voz de prisão para ele. Então, é lógico, ele machucou, machucou muito, machucou a cabeça, sanguentado, mas só que ele estava tão desnachado que ele não sabia o que ele falava. Ele estava tão embriagado que eu não sabia como que ele falava. até mesmo para colocar o que colocou aqui fora, tentou fazer teste do bafrômetro nele, aí não deixou. É, não queria, queria levantar, queria ir embora. E eu... Na hora do negócio, tentando socorrer também, muita gente... Ah, não merece, não, mas tem que socorrer também. Eu sei que vocês ainda estão em choque, ainda estão anestesiados, mas qual é o sentimento de ver num momento a sua família reunida na porta de casa, num domingo, né, um domingo em família, e agora uma segunda-feira você enterrando o seu pai jovem de 50 anos. É complicado, porque assim, é muito complicado para a gente. Eu fico pensando mais na minha mãe, porque minha mãe 25 anos com ele, né, deitando na mesma cama, falando com ele, sempre eles nunca se separaram para nada. Eu fico imaginando a minha mãe. O meu dever como filho foi tentar ajudar ele, não consegui, infelizmente, mas eu fico pensando na minha mãe que está lá, porque minha mãe não pode despedir dele, minha mãe não pode chegar e falar tchau, meu amor, não pode falar, ela não pode falar assim, em breve a gente se encontramos. Minha mãe está lá, esperar na cirurgia dela sair, para ela se acalmar mais, para fazer a cirurgia dela e não poder dar um tchau para o meu pai. O nome completo que é o seu pai? O nome completo dele é Cláudio Rosa de Jesus. 50 anos? 50 anos. É, meus pêsames. Infelizmente, viu, um acidente que com certeza, pela forma da perícia inicial para eliminar os levantamentos feitos aqui, Fred, poderia sim ter sido evitado. Motorista, visivelmente embriagado, tanto que a polícia não fez o teste do bafômetro. A polícia, ela pode atestar a visão ali, visivelmente, não fez o teste do bafômetro por conta da condição dele de estar machucado, mas, deu voz de prisão, porque, visivelmente, se ele estivesse, a polícia pode fazer isso. E aí, ele foi encaminhado para o hospital. Fica agora aqui a tristeza de uma família que perdeu o pai de família por conta aí da alta velocidade, da irresponsabilidade, outras coisas mais. Fred. eu fiz o teste do bafômetro, 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 eu fiz o teste do bafômetro,